O que é o Senhor? 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 Seu mesmo pan vem a vender No dia em que eu cheguei Eu sigo igual que ayer Mas eu tenho que contar que já que tal Uma mochada de o mais estranho Sempre nas nuvens só estar Não está com os demais Não sabe aonde vai Nostra bella é uma chica peculiar Adu, o irmão e sua família O irmão e sua mulher E o irmão e seu irmão E o irmão e seu irmão Não está com os demais E oi uma canção Que faz suspirar Que abre o coração Que é uma sensação Grande como o mar Algo entre os dois Algo entre os dois Eu sigo igual que ayer Mas nunca em mais Sempre a larga estar Podes aceitar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL